Música Moro no subúrbio, logo ali no fim do mundo Dois catá-loco pra ir, dois catá-loco pra voltar Noventa e cinco sardinhas, cheirando a peiro e sovaco Ai meu olho de peixe, quero um lugar na janela pra sentar Moro no subúrbio, lá onde as casas Bahia não entram Onde o diabo não lembra, e Deus esqueceu Domingo eu encho uma laje, lavo o fusqueta, encontro os mani e as mina E no boteco da esquina, todos os malacais são chegados meus Mas não é mole não, não é mole não Morar no Hermelino, trabalhar na Zé Paulino e viajar de Miguelão Moro no subúrbio, lá onde a vida é um crediário Onde bala perdida, malandro otário é quem chupa Mas lá tem dengue, tem gangue, bang bang e presunto Quem não é filho da santa, é filho da luta Mas não é mole não, não é mole não Morar no Hermelino, trabalhar na Zé Paulino e viajar de Miguelão Morar no Hermelino, trabalhar na Zé Paulino e viajar de Miguelão Morar no Hermelino, trabalhar na Zé Paulino e viajar de Miguelão Morar no Hermelino, trabalhar na Zé Paulino e viajar de Miguelão Morar no Hermelino e viajar de Miguelão Morar no Hermelino, trabalhar na Zé Paulino e viajar de Miguelão Morar no Hermelino e viajar de Miguelão